Seu final de tarde é mais divertido aqui na TV Gazeta. Seis horas, as aventuras dos heróis do Gazetinha. Biblioteca dos desenhos animados. The Score, o policial do espaço. E Bycrossers, sempre unidos na luta contra o mal. Sete horas, uma equipe de agentes ultra-secretos. Missão impossível. E logo depois, Deixar Bon é Paladino do Oeste, o defensor da justiça. Muita ação e diversão, de segunda a sábado, a partir das seis da tarde. Gazeta, a televisão de São Paulo.